Alô, gente! Graça e paz! Hoje eu estou sem tempo. Aí passei aqui somente para dar aquele oi para vocês e cantar o hino que foi o hino que eu, na época, me converti. Mas os irmãos não corram do sofá ou da cadeira quando eu começar a abrir a boca, viu? Porque desafinado está aqui. Mas eu vou cantar somente para dizer que eu fiz alguma coisa hoje no canal. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé. Vão surgindo constantes problemas que ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir Os seus dias começam a mudar Se é prova de Deus, ninguém pode impedir Não há nada melhor Que esperar tão somente em Deus E se tudo falhar O Senhor é fiel Não há nada melhor Não há nada melhor Quando tudo parece não ter solução Olha, irmão Quando o médico diz falar para ti, não tem mais solução Confia no Senhor Fica calada Fica calada, não diz nada Vem para casa E confia no Senhor Quando o médico falar para ti, não tem mais solução Confia no Senhor E o Deus que conhece o seu povo Mas, aleluias Mas o dia que conhece o sol Não os prova Além das forças Mas, permite a existência Da dor Quando toda a esperança termina Deus revela o seu grande poder A vitória começa a brilhar O céu se abriu, crente vencer Não há nada melhor Que esperar tão somente em Deus E se tudo falhar O Senhor é fiel Não há nada melhor Não há nada melhor Quando tudo parece Não tem solução Confiar no Senhor Quando tudo parece Não ter solução Confiar no Senhor Irmãos Este hino diz Que Deus permite A existência da dor Mas, Ele não permite Que a dor seja superior Aquilo que a gente Possa suportar Ele não permite Ele não permite Se você está sofrendo agora É porque você pode suportar Se eu estou sofrendo É porque eu posso suportar Se nós estamos sofrendo É porque nós podemos suportar Quando o médico Quando o médico disser assim Não tem mais jeito Confia no Senhor Confia no Senhor E orar De joelhos Com a face no chão Constante O totema Seja Buscar a Deus É, isso aí eu esqueci Buscar a Deus Em comunhão Deve ser assim É aquele hino Da irmã Maria Creuza Que está no Senhor Maria Creuza Não, Maria de Creuza de Oliveira Que já está no Senhor Esse vídeo de hoje Foi só para lembrar Os irmãos Que eu estou vivo Aqui ainda O Senhor ainda Não me arrebatou O Senhor ainda Não me raptou O Senhor ainda Não me levou Para a glória Eu estou aqui Continue orando Por mim Em nome de Jesus Amém Amém